Tudo o que você precisa saber sobre a Previdência, a Nova Previdência, em 3 minutos, dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico, privilégios. O segundo, mais pobres. E o terceiro, consequências. Vamos lá. Os privilégios. Antes de qualquer coisa, todo mundo fica igual, no mesmo teto, no mesmo regime de contribuição. Deputado, juiz, promotor, senador, médico, todo mundo, pedreiro, dona de casa, todo mundo fica no mesmo sistema, todo mundo, mesmo teto, chega de superaposentadoria. Segundo ponto, o mais pobre vai diminuir, vai contribuir menos, vai pagar mais barato, né? A gente vai tirar a conta das costas dos mais pobres, a alíquota vai diminuir de 8% para 7,5%. Enquanto isso, os mais ricos, quem ganha acima do teto do funcionalismo público, ou seja, mais de 39 mil reais, vai passar a contribuição de 11 para 22%. Vai dobrar a contribuição para eles pagarem a conta do rombo que a maior parte deles geraram. E aí, um ponto polêmico. E a idade mínima? A idade mínima não vai prejudicar os mais pobres? Não! A idade mínima não vai prejudicar os mais pobres porque hoje já existe idade mínima para os mais pobres. Só não existe para os mais ricos. Hoje, o trabalhador mais pobre, geralmente, é o trabalhador informal, ou seja, que não tem carteira assinada e que não consegue contribuir para a Previdência. Não conseguindo contribuir para a Previdência, ele se aposenta por idade e não por tempo de contribuição. Tanto que, em média, aí os estados mais ricos e a elite, tanto a elite da iniciativa privada como a elite do funcionalismo público, se aposenta, em média, 10 anos mais cedo do que os mais pobres que se aposentam com um salário mínimo. Ou seja, vamos igualar a idade mínima também para os mais ricos para que os mais pobres não sejam mais obrigados a financiar os privilégios da aposentadoria precoce dos mais ricos. Mais pobres. Por falar em mais pobres, vamos passar para o tópico dos mais pobres. Vamos lá. Aposentadoria rural. Não muda nada. Já tem acordo entre todos os partidos para continuar do mesmo jeito. A única coisa que vai mudar é o combate a fraudes, que vai ficar muito mais rigoroso. Ou seja, não é mudar nada com os mais pobres, é basicamente combater quem comete crime. Outro ponto. BPC. Continua sendo um salário mínimo. Quem é mais pobre continua recebendo um salário mínimo 100% integral e os R$400 vão ser opcionais para quem quiser receber a partir dos 60 anos. E aí, esses R$400 posteriormente se transformam ao longo do tempo num salário mínimo. Mas é opcional. Para quem quiser ficar no sistema atual, vai poder ficar. Outro ponto. O sistema de capitalização vai ser complementar. É diferente do que estão falando aí, que vai ser capitalização pura. Quem não contribuiu nada vai morrer de fome. É mentira. Tem uma emenda minha, inclusive, que o sistema de capitalização vai utilizar o FGTS. Então, você se aposenta não só com o que você contribuiu para o INSS, mas também com o que você contribuiu para o seu FGTS e os dividendos daquilo que você investiu. Hoje, quem manda no seu FGTS é o governo. O que a gente quer fazer é dar o poder para você escolher o que faz com o seu FGTS, onde você investe para você ser remunerado a juros de banco, a juros de mercado. E o sistema de capitalização gera poupança. Os maiores países do mundo se desenvolveram fazendo poupança, guardando dinheiro. Guardando dinheiro, você tem mais oferta de dinheiro, mais oferta de dinheiro, dinheiro mais barato. Dinheiro mais barato, mais investimento. Consequências, o último pilar, a gente já estourou os três minutos, mas vai ser três minutos e pouquinho, então. O Ministério da Economia fez uma série de estudos, aliás, o então Ministério do Planejamento fez uma série de estudos para falar sobre as previsões da aprovação da reforma previdenciária. Se a reforma não for aprovada, o Brasil vira um país caloteiro. E ninguém quer mandar dinheiro, quer emprestar dinheiro para o país caloteiro. Então, basicamente, não sendo aprovada, os juros vão disparar para um dos maiores do mundo, 18,5%. Com a reforma previdenciária, esses juros despencam para 5,6%. Dinheiro mais barato para investir e gerar renda. Sem a reforma, o desemprego dispara para 15,1%. Com a reforma, o desemprego cai para 8%. Ou seja, sem reforma, crise pior do que o governo Dilma com a reforma, crescimento econômico. Hoje, 54% dos impostos vai para a previdência. Com a reforma, tem mais dinheiro para a saúde, educação, segurança e mobilidade urbana. E é isso.